Bom gente, resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar a vocês os sabões que eu venho fazendo no canal, tá? Já tem um tempão esse aqui foi o Ariel que fizemos, Ariel não, esse aqui foi o brilhante, ó, tá do mesmo jeito, não separou, tá? Esse aqui foi o homo de 16 litros, ó, ó o pouquinho que eu já usei até agora, o restante já vendi, não separa, tá do mesmo jeito, ó, o mesmo sabão que alguns se botam no comentário do vídeo de hoje, que para ver se não separa, né, que não compensa o material que foi gastado, compensa sim, porque fizemos 16 litros dele, ó, esse aqui é o IP que multiplicamos, não sei se ele saiu no canal, vai sair ainda, já tem aqui, ó, tempão, gente, sabão já tem quase dois meses que eu fiz eles, tá? Esse aqui também é um pouquinho que sobrou também do IP, que eu vou transferir para essa garrafinha aqui, porque ela tem essa tampinha imedidora, esse aqui foi um, esse que está aqui dentro aqui, foi um azul que fizemos com goma xantã, tem um tempão atrás já, tá, aqui ainda está pela metade garrafa, que eu estou usando bastante desse aqui, esse aqui está aqui porque eu usei para fazer o teste, esse aqui também para fazer teste no tanquinho lá no chalé, e esse aqui é um pouquinho que eu usei para lavar roupa aqui, e esse aqui também ainda vou fazer o teste ainda para vocês, tá, ou já fiz o teste, não lembro, esse aqui é o IP que multiplicamos, ó, tudo perfeitinho, tá, não separou nada, olha isso, ó, perfeito, gente, perfeito, 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 tá, não separa nada, fizemos multiplicação com sal e bicarbonato, está aí perfeito e consistente, lavando muito bem, espumando muito, beijo, tchau, tchau.